Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enaciso com vocês. Rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo aqui vamos falar um pouco aí sobre a declaração animadora do Tonhão e também, junto com a declaração animadora do Tonhão, o anúncio do possível primeiro reforço do Clube do Remo. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, vou dar minha opinião também. Já falei pra vocês, né, que a postura mudaria dos últimos anos pra cá, né, porque subiu que eu tenho que mudar. Assim, a maneira de analisar aquilo que eu penso. Então, vou falar aqui um pouco pra vocês sobre esse nome desse jogador aí que surgiu e que o Remo poderia contratar ele, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, peço só pra você, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber suas notificações. Chegando a marca aí nos abelos de 40 mil inscritos, sortearemos pra você aí duas camisas do Clube do Remo. Estamos com 39,600 inscritos, então, é só você aí se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, tá? Esse vídeo, galera, é patrocinado pela FK Security. Se você aí está atrás de um monitoramento e segurança patrimonial, entre em contato, galera, da Security, tá? Eles têm diversos planos pra você, diversas condições também, pra você fechar aí o seu contrato com a FK Security. Se você está procurando segurança e monitoramento patrimonial, já achou. FK Security, nossa patrocinadora aqui no canal. E esse vídeo também é patrocinado pela Coelho Esportes. Se você está afim de comprar o seu manto do Clube do Remo ou comprar a camisa de outros clubes, incluindo do Rival também, entre em contato aí com a galera da Coelho Esportes. Estão com uma promoção e a Coelho Esportes aí te dá essa condição, tá bom? Coelho Esportes, entre em contato aí com a galera da Coelho Esportes. E também, rapaziada, esse vídeo é patrocinado pela K3 Play. Se você ainda não fechou o seu pacote de filmes, séries e TV, entre em contato com a K3 Play, o telefone da K3 Play na tela aí pra você, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, primeiramente, bora falar um pouco sobre essa declaração do Antônio Carlos Teixeira, o nosso presidente, o Tonião. Ele deu uma entrevista lá pro Nelson Torres, lá no Dali Pix, que me chamou muita atenção. Ele falou sobre os reforços e sobre o monitoramento do Clube do Remo, que o Remo está monitorando os mercados da Série A e da Série B. Ontem, inclusive, eu falei aí sobre essa questão dos campeonatos estarem acabando e de jogadores chegarem, né, ali no mês de novembro até dezembro. Isso que eu falei, o Tonião ontem confirmou. Jogadores chegarão até o mês de dezembro. Isso quer dizer que a pré-temporada se inicia em dezembro? Não. Segundo o planejamento do Tonião, esses jogadores chegarão, se apresentarão e depois tirarão as suas férias. Até porque eles ainda estão jogando. Estão jogando a Série B e a Série A do Campeonato Brasileiro. São jogadores que, assim, pelo menos na entrevista do Tonião, interessam ao clube do Remo. Jogadores lá do mercado da Série A e da Série B. O que me deixa animado, porque, né, se você olhar, por exemplo, as contratações que foram feitas quando o Remo subiu, lá em 2020, barra 2021, não veio nenhum jogador da Série A, né? Não veio nenhum. Vieram ali os cachorros cansados da Série B, né? Acho que foi o Enes, né? Que, pra mim, foi o único destaque da Série B que veio, o Thiago Enes. Junto com ele veio o Gorni, né? Que não tinha feito uma péssima Série B, mas também não tinha feito uma boa Série B. Ali uma Série B ótima pro Remo contratar ele, né? Veio o Cariúz, veio o Jefferson Lima, veio o Felipe Borges, que lateral lá, né? Chegou no Remo sem mais deimento, sem explicação nenhuma. Gabriel Lima. Olha as contratações que o Remo fez. Olha as contratações que o Remo fez. E a galera fala muito, ah, a gente ficou com 10, 11 jogadores. Não, não foi só ficar com os 10 e 11 jogadores. Foi ficar com os jogadores e montar um elenco, contratar jogadores piores tecnicamente do que os que ficaram. Que já eram do nível da Série C. E lembrando, tá? Os destaques daquele time não ficaram, né? Que foi o Salatiel, que foi o Ricardo Luz, lateral direito. O Hélio. A gente perdeu três pilares daquele time. O lado direito do Remo, em 2021, o Remo perdeu ele completo. Então, isso me anima. Porque eu tô vendo algo diferente do que eu vi lá em 2020, barra 2021. Até porque nós temos Sérgio Papelin como um executivo de futebol. E é sobre isso que eu quero agora conversar com vocês. Porque, antes disso, óbvio, nosso patrocinador aqui é a BetVip. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado. A BetVip vai te dar aí, meu amigo, 100% no seu primeiro depósito até 600 reais. Você depositou 50, você tem mais 50. Então, você depositou 100, você tem mais 100. E assim até 600 reais. Então, meu amigo, cadastre-se na BetVip. Faça o seu primeiro depósito. Hoje tem Brasil e Peru. Tá pagando ali uma odd de 1,20, se não me engano, pro Brasil vencer o Peru. O Peru é um dos times que está ali na rabeta das eliminatórias. Mas o Brasil também não vem apresentando um ganho de futebol. Mas acredito que hoje a seleção brasileira vença. Então, cadastre-se na BetVip e faça sua fézinha nesses jogos. Tem também aí os jogos da Liga das Nações, né? Outros amistosos de seleções pelo mundo afora. Além da Série B que está acontecendo. E também a volta da Série A aí no final de semana, tá? Então, assim, rapaziada. Sobre a contratação aí do... Ou pelo menos a especulação do Meia, aí o Caldeira, tá? O Caldeira, ele tem 37 anos. Se você olhar o currículo do Caldeira, você vai ver que o cara jogou na Lásio, jogou na Juventus, jogou no Brescia, se não me engano, né? No Brasil, jogou no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, se eu não estou enganado. Jogou no Atletique, que foi o último clube dele. Só que tem uma particularidade, né? Uma particularidade aí no Caldeira, na verdade. Ele parou de jogar no ano passado. E no Cruzeiro que ele jogou, que foi esse último grande clube da carreira dele, o Cruzeiro estava na Série B, lá em 2022. Então, ele é um jogador já com 37 anos, e segundo informações, dadas até mesmo pelo Carlos Ferreira, foi uma indicação do Rodrigo Santana. Eu, eu, se fosse dirigente, não traria esse jogador. Por alguns motivos óbvios. Primeiro, a idade, né? Segundo, que ele não fez uma grande temporada pelo Atlético. Não fez. Fez 10 jogos só pelo Atlético. E faz um tempo que ele não joga bem, né? Faz um bom tempo. Ah, mas ele é um líder dentro de campo. Ah, porque a experiência dele vale. A experiência do Pavani não vale. Será que o Pavani não é um líder dentro de campo? Será que o Jaderson não pode, apesar da idade, mas é um menino que tem muita responsabilidade, ele já demonstrou isso nessa temporada. Será que ele não pode ser um líder em campo? Será que o Marcelo Rangel não pode ser um líder em campo? Será que o Ítalo não pode ser um líder em campo? Tem que ser um cara de 37 anos, que abandonou a aposentadoria e voltou a jogar recentemente? Outra coisa. Exemplem, se exemplem, vocês da diretoria do Clube do Remo, se exemplem nos exemplos que nós temos de 2023 e 2024. Como assim, Wayne? Em 2023, o Remo contratou o Marcelo Cabo e montou um time baseado nas escolhas dele. Em 2024, a mesma coisa, só que com o Catalá. Nós tivemos frutos nisso aí? Nós tivemos resultados? Nós tivemos... Ganhamos algum título referente a isso? Não. Só colecionamos fracassos. Mais uma vez falando. Não acho errado o Remo, por exemplo, contratar um jogador que o Santana indicar. Agora, montar um time inteiro baseado nas indicações do Santana, eu já acho um erro. E é muito arriscado, porque o Santana não tem garantia que ele vai fazer um trabalho excelente no final do ano. O futebol é um esporte dinâmico. As coisas podem mudar. O Santana pode perder a mão do time aí. Até achar um outro treinador com as características do Santana para que esse time que ele próprio montou dê e liga. Eu não sei se o Remo vai ter todo esse tempo numa Série B, por exemplo. Agora, eu tenho uma sugestão. Um conselho. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas como eu não sou só de reclamar, eu também acho as soluções, o Santana indicou esse jogador, né? O Caldeira. As características dele, principais, um líder, um cara que tem experiência. Será que no mercado não tem um jogador com essas características? Mais jovem, que esteja jogando melhor, que esteja no melhor momento? Será que no mercado não tem? Porque você, Tonião, falou pra gente, deixou a boca de farofa aí várias vezes pra falar pra gente que o Remo tem um scout. Que o Remo tem uma análise. Que analisa aí os jogadores que chegam no clube do Remo. Então é na hora dessa análise trabalhar, né? Se o treinador pediu um jogador com tais características, vão atrás. Não precisa ser o próprio jogador que ele indicou. Mas vão atrás de outros. E tragam as opções pra ele. Temos esse, esse e esse. Porque o outro a gente analisou e assim, a chance dele dar errado no Remo é gigante. Então a gente trouxe esses outros nomes aqui pra você. O que você acha? E aí acerta. Porque montar um time 100% baseado nas escolhas do treinador não dá certo no futebol brasileiro. Não dá certo. Porque os treinadores no futebol brasileiro, eles não têm a garantia de que vão ficar até o final da temporada, de que vão cumprir até o final do seu contrato. É justamente isso que eu quero falar. Então eu não aprovo a contratação do Caldeira. não tem como aprovar. Apesar de eu ter ali os meus agradecimentos ao Santana, mas eu não vou passar pano aqui e muito menos a mão na cabeça dele em todas as escolhas que ele trouxer. Negativo. Não vou fazer isso. Como eu disse pra vocês, a minha postura aqui de respeito ela vai existir. Vai existir. Já existia antes e eu vou medir um pouco mais as minhas palavras referente a críticas. agora eu não vou deixar de criticar. Eu não vou deixar de desaprovar aquilo que eu não aprovo. Entendeu? E eu não aprovo essa contratação aí, pelo amor de Deus. O cara parou de jogar, voltou recentemente e não voltou bem. Qual o motivo e qual o intuito de contratar esse cara? Aí vão vir aqueles, né? Mas o Enion, o Remo contratou o Bruno Silva. O Bruno Silva tava vendo o Paraná, gente. O Bruno Silva não tava jogando mal no Paraná, não. Apesar do Paraná estar na segunda divisão do Paranaense, não é um grande campeonato. Mas o cara tava se destacando. Então tem essa diferença também. Deixa aí no comentário. Quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.